O que é a degeneração macular relacionada à idade? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam ter problemas oftalmológicos, principalmente a doença que nós vamos falar hoje, que é a degeneração macular. Esta doença é extremamente importante porque ela é relacionada à idade e como as pessoas estão vivendo cada vez mais, a prevalência da degeneração macular está sendo cada vez maior. E é uma doença que pode prejudicar muito a visão da pessoa, inclusive levar a pessoa ao estado que nós chamamos de cegueira legal. Ou seja, é uma pessoa que não vai estar cega daquele ponto de vista de perder 100% da visão, ficar no escuro, como por exemplo pode levar o glaucoma, mas a pessoa vai ter sim uma visão muito embaçada, principalmente afetando a área central da visão, que é aquela visão que nós utilizamos para ler e para reconhecer pessoas, por exemplo. A degeneração macular relacionada à idade é dividida em duas formas, a forma seca e a forma exudativa. A forma seca é a forma mais comum, cerca de 90% das pessoas apresentam apenas a forma seca, que é a forma mais lenta da doença. A forma seca pode acabar prejudicando também bastante a visão, mas isto não vai acontecer de um dia para o outro. As vezes levam muitos anos até uma forma seca de degeneração macular levar a um prejuízo significativo para a visão. Já a forma exudativa realmente é uma forma bem mais agressiva, que afeta cerca de 10% dos pacientes, e ela se caracteriza pela formação de neovasos, que são vazinhos anormais embaixo da retina. Como estes vasos avançam de forma bastante rápida, de uma hora para outra, às vezes a pessoa começa a perceber a visão distorcida, a visão embaçada e às vezes até uma mancha no centro da visão. A prevalência da degeneração macular varia muito conforme a idade. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que eu achei no site do CDC, que é um dos principais órgãos que cuidam de doenças nos Estados Unidos, onde vocês podem ver que a curva vai aumentando conforme aumenta a idade da pessoa. Segundo estes dados, aos 40 anos, cerca de 2% das pessoas já apresentam algum sinalzinho de degeneração macular, mas nesta idade é praticamente impossível que estas alterações venham a prejudicar a visão. Mas a prevalência da doença vai aumentando e entre os 70 e 75 anos é cerca de 18%, e pessoas com mais de 85 anos chegam a apresentar 46% de prevalência da degeneração macular, ou seja, é uma doença muito comum em pessoas idosas. E inclusive, nessas pessoas mais idosas, a doença costuma se apresentar nas formas mais agressivas, que são aquelas que realmente prejudicam a visão. Para a forma seca da doença, infelizmente ainda não existe um tratamento que seja realmente efetivo, principalmente quando pensamos em recuperação da visão. E muito comumente, nós indicamos para estas pessoas a suplementação vitamínica com vitaminas especiais em concentrações que já foram definidas pelo estudo Aredes e pelo estudo Aredes 2. E foi visto que o uso de vitaminas em pessoas que têm já uma forma moderada, avançada, da degeneração macular na forma seca, reduz um pouco a progressão da doença. Ou seja, não vai haver uma melhora pelo uso das vitaminas. Mas as vitaminas ajudam muitas vezes a desacelerar o quadro. Já para a forma exudativa, que é esta forma mais agressiva, felizmente, nas últimas décadas, surgiu um tratamento que inclusive é um tratamento revolucionário para a oftalmologia, que são as injeções intravitrias de antiangiogênico, que são medicações como, por exemplo, o Lucentes e o Aelia, que talvez você já tenha ouvido falar. E estas medicações são injetadas, então, dentro do olho, aqui atravessando a esclera, que é a parte branca, numa região chamada parsplana. E a medicação é jogada realmente dentro do olho, porque lá uma pequena gotinha deste remédio consegue chegar até a retina e se ligar nesta circulação anormal, que é a membrana neovascular, e que realmente, se não for tratada, causa grande prejuízo para o paciente. Então, nos casos onde existe a degeneração macular seca, nós indicamos geralmente o uso de vitaminas e o acompanhamento de perto, porque às vezes a degeneração seca pode se converter em degeneração exudativa. Então, se o paciente começar a apresentar uma perda mais brusca da visão, deve buscar atendimento o mais rápido possível com o seu médico, para, se for necessário, fazer as injeções intravitrias de antiangiogênico. As injeções não vão curar totalmente o quadro, inclusive existem vários protocolos de tratamento, mas são protocolos de tratamento a longo prazo. O que nós mais realizamos hoje em dia é o tratar e estender, no qual aquele paciente que apresenta a degeneração exudativa vai fazer uma injeção por mês nos primeiros três meses, e após esta terceira injeção vai ser reavaliado, e conforme o resultado, se estiver apresentando uma boa evolução, o intervalo vai ser progressivamente aumentado. E se conseguir chegar até um intervalo de quatro a cinco meses entre cada injeção, sem apresentar a atividade da doença, então podemos pensar em suspender o tratamento das injeções, mas sempre monitorando muito de perto para ver se não vai haver piora do quadro. Quando o médico suspeita da degeneração macular, muitas vezes solicita alguns exames para o paciente, como por exemplo a retinografia, às vezes a angiografia, que é um exame com contraste, que hoje em dia não é tão realizado, e principalmente o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que mostra imagens de altíssima resolução da retina, e que é o principal exame não apenas para o diagnóstico, mas para o acompanhamento do tratamento dos pacientes. Então se você está em dúvida se tem esta doença, consulte com o oftalmologista, e se necessário ele vai solicitar os exames. Por outro lado, se você já tem este diagnóstico, então é interessante fazer o acompanhamento periódico, e se notar alguma piora na visão, então converse o quanto antes com o seu médico. Se tiver mais alguma dúvida sobre esta doença, aproveite para deixar um comentário, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.